Chegamos na 17ª edição da Bahia Farm Show. A Baldam, como participante desde a primeira edição, não podia ficar de fora dessa. E esse ano nós trouxemos condições especiais para você que está em busca de um implemento, de uma máquina nova para a sua fazenda. E aqui não poderia ser diferente. No nosso estande aqui na Baldam, a gente está convidando você para ver os nossos novos produtos, como a Agiflex, o Ávola, que é o nosso novo pulverizador, líder de venda nesse primeiro quadrimestre, que você pode ter aí dentro da sua fazenda para fazer toda a parte de pulverização e preparo de solo. A Agiflex, nossa nova semeadora, com sistema hidráulico, abertura no máximo em um minuto, para que você possa ter aí no dia a dia da sua fazenda muito mais dinamismo e muito mais autonomia. Além disso, toda a nossa experiência ao longo desses 95 anos com a parte de preparo de solo, com as nossas grades, que já são bastante conhecidas aí no mercado brasileiro e internacional. Convidamos você para fazer uma visita aqui no nosso estande e ver essa oportunidade, com essas condições especiais, exclusivas, aqui na Bahia Farm Show. Convidamos você para melhorar. Obrigado.